Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, levando as suas bênçãos sobre este local, sobre todos que estão aqui, que os conduza sempre no caminho do bem, da verdade, da justiça, dando também vida e saúde e prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e proteja todos vocês. Estamos sempre rezando por vocês também. Amém.